A falta de informação pode prejudicar e muito a vida das pessoas. Muitas delas não sabem quais os direitos que ela tem. Pensando nisso, foi criado o PEP, o Programa de Educação Previdenciária. A iniciativa tem como propósito levar conhecimento previdenciário à população por meio de palestras e outros eventos de instituições públicas e privadas da administração. As mulheres correspondem a mais da metade da população brasileira. Elas são 51,1% segundo o IBGE. Mas será que o público feminino conhece os benefícios previdenciários que tem? Em governador Valadares, um evento foi promovido nesta terça-feira pelo INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, com o objetivo de debater o Programa de Educação Previdenciária e levar conhecimento a respeito do tema. Conforme afirma a assistente social da Agência de Previdência Social do INSS no município, Jaqueline François, um dos direitos exclusivos às mulheres é o auxílio maternidade. Ela explica quais são as regras para este e outros benefícios que já estão estabelecidos em lei. Especificamente para as mulheres é o salário maternidade, certo? Que é um benefício devido às mulheres empregadas, contribuintes individuais, que estejam gestantes e que após o nascimento do bebê façam requerimento do salário maternidade. Elas vão ter acesso a esse benefício por um período de 4 meses, 120 dias. Também é um benefício que se estende às mulheres que são adotantes. Então, é o benefício específico para a mulher. Além do auxílio por incapacidade temporária, do auxílio por incapacidade permanente, do salário família e da aposentadoria. Tanto a aposentadoria por tempo de contribuição para aquelas pessoas que adquiriram direito até 2019 e a aposentadoria por idade para quem está aí em curso, buscando alcançar a sua idade para a aposentadoria. Eu quero ressaltar que trazer conhecimento para essas mulheres é muito necessário, principalmente para que elas consigam acessar corretamente e com bastante embasamento o direito que elas têm. O encontro foi uma iniciativa do INSS em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A presidente do Conselho, Tânia Storck, diz que o acesso à informação atua como uma forma de combater a desigualdade, anular possíveis aproveitadores e ter capacidade para fiscalizar a preservação dos direitos da mulher. O Conselho da Mulher, ele trabalha, em muitos casos, as pessoas acham assim, vai trabalhar violências. Mas uma forma de fugir da violência é quando você conhece seus direitos, que você sabe qual é a forma de você alcançar esses direitos. E daí surgiu essa ideia, vamos empoderar essa mulher. Muitas vezes ela poderia estar aposentada e não está, poderia conseguir um benefício de saúde e não tem, porque ela não sabe aonde ir, o que recorrer. E fica muitas vezes à mercê de pessoas que se aproveitam, a gente fala dos atravessadores, e ela, na maioria das vezes, ela mesma pode fazer isso. Ela pode ir até por internet, se ela tiver acesso, ou pedir esse acesso a alguém, ou ainda o guichê do INSS, que ela será atendida. A assistente social da Agência de Previdência Social do INSS chama a atenção para um outro direito, o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Não é uma ação previdenciária, mas é uma garantia às mulheres em casos de adoecimento, por exemplo. Nós percebemos que as mulheres muitas vezes chegam a uma determinada faixa etária sem contribuição nenhuma, sem ter vínculo empregatício muitas vezes, sem recolher como contribuinte individual ou facultativo. Então elas chegam numa faixa etária da vida desamparadas. Então, se houver um adoecimento, se houver um acidente, elas não têm a quem recorrer financeiramente. Muitas vezes a família também não dá conta de fazer esse suporte. Para esses casos, nós temos aí, através da Secretaria Municipal de Assistência Social dos municípios, de um modo geral, o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, que também é conhecido como LOAS, e que tem os seus requisitos próprios. Não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial, mas que atende determinada parcela das mulheres. É importante conhecer seus direitos para que elas, de alguma forma, consigam acessar e mudar, de repente, essa história. Na idade em que elas estiverem, para que elas possam ter aí uma certa segurança, uma condição melhor de vida. Para as pessoas que precisam de algum tipo de serviço prestado pelo INSS, o chefe de benefícios do Instituto em Governador Valadares orienta sobre os procedimentos que podem ser adotados para solucionar a questão. Em primeiro lugar, ela deve procurar se cadastrar na página do meu INSS, onde tem todas as informações sobre benefícios, e acompanhar qualquer requerimento que ela tenha feito pelo meu INSS. Caso ela tenha alguma dificuldade de acesso, ela pode comparecer na agência do INSS e pedir um código para acesso ao meu INSS. E também ela tem o telefone 135, que ela pode ligar e ver qual é a dúvida que ela tem. E se o atendente entender necessário, ele vai abrir um atendimento especializado para ela comparecer à agência mais próxima do seu endereço. Obrigado. 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 Obrigado.